Queria pra navegar, e te contar, e te falar O mais do que eu te amo, a gente se abraçar Pra gente se beijar, por cima do amor pelo ar vai se espalhar O mais do que eu te amo, a gente se abraçar O mais do que eu te amo, a gente se abraçar Eu já tento te morrer, eu já tento te falar Eu não deixo até com barba, a não beijo o meu olhar O que quer me fazer feliz, sempre vai ser ligado Se você beber, eu vou me te apaixonar Vou pensar com você, quanto vai precisar Quem é muito a querer, com o que você pode mandar Com o que eu te amo, a gente se abraçar E só vem me caçar, eu vou me fazer da verdade A gente me amou, a gente me amou Subi o pedaço dos olhos, só me cria calor Subi a terra da verdade, a gente me amou A gente me amou, a gente me amou A gente me amou Queria estar navegando e te contando E te falar, o quadro que eu te amo A gente se abraçar, a gente se beijar O nosso amor pelo mar vai se espalhar O meu amor, o meu amor, a gente me amou A gente me amou, a gente me amou A gente me amou, a gente me amou O meu tempo de sorrir, eu não tempo de falar O meu tempo, o meu amor, o meu amor Se eu olhar, o meu tempo me faz feliz E me faz te lirar E você beber, eu vou desapaixonar O meu amor, o meu amor, o meu amor A gente me amou, a gente me amou Subi a terra do céu, me cria calor Subi a terra da verdade, a gente me amou A gente me amou, a gente me amou A gente me amou Mete bala, te amo, cheirosa Te amo, mete bala, te amo, te amo E a gente tá porque eu não comigo Tava, tava, querida, entretada, entretada Já foi tudo pra vicar A gente me amou, a gente me amou A gente me amou, a gente me amou Meu amor, me amou A gente me amou A gente me amou É muita gente, eu não tô Mediá, cafa licensing Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau